Este canto do Nordeste é em São Cristóvão, em Sergipe, o meu pedacinho de chão. Encontramos a poesia escondida nas palavras deste rincão, nas ruas estreitas, na religiosidade presente, latente na alma da gente, na história de Dona Marinete, Carmosita Barros, Dona Zezé, Ernesto Macario de Santana, Vesta Viana, Santa Dulce dos Pobres e de Manuel Ferreira. Aqui tem tanta gente guerreira. Vim conhecer no sábado a nossa feira. Também conheça a caça inteira e as demais manifestações folclóricas desta cidade linda e cheia de encantamento, de histórias e memórias. Atualmente, vivemos dias de glória, de renovo, de cuidado com as pessoas. Um tempo novo, bem aqui, meu pedacinho de chão, de Maria Fica. Um tempo novo, bem aqui, meu pedacinho de chão,